Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Mirsamil Gastro Games. Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de LEGO Star Wars Despertar da Força. E antes de fazermos o nosso plicto aí de platinar o jogo, nós vamos... Tudo comemorando. E vamos lá, fazer a missão, né? Acho que é o prólogo final. Então bora lá. Encerrar essa parte querida. Continuar a história sim. Epílogo. Teria um epílogo. Ilha do Luke. A Basta que ele foi destruída. Com ela ameaça imediata da primeira ordem. De volta a adequar, R2D2 se reativou, revelando dados tirados dos arquivos do Império. Com essa informação, a Resistência é capaz de completar um mapa, revelando a localização de Luke Skywalker. Rei, R2D2 e Chewbacca se preparam para viajar e finalmente encontrar o Mestre Jedi e com ele uma nova esperança. Uma nova esperança. Então o epílogo vai ser o nosso capítulo final aí, antes de iniciarmos a platina do jogo. que a força esteja com você. Oi Vamos lá Ilha do Lurk No jogo parece pequeno Mas o negócio era grande pra caramba Solou aqui durante anos É Antes vamos coletar as coisas né Vamos ver Vamos coletar tudo primeiro Que é bem importante E só com o Fing E só com o Mestre Lucky Vamos lá E só com o Fing Ó Lá tá um negócio que só força pode levantar também Oh é Chewie Morreu Puxei Morreu É Isso aí Cortar todas as pedrinhas doidas Tá enterrado Consegue fazer alguma coisa daí? Vai, vamos ver Conseguimos, conseguimos 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 Venha, tio Vou voltar a precisar dessa forcinha Conseguimos Conseguimos Isso aqui Nada Mais uma Acho que a gente consegue completar também o prologue Assim esperamos Olha, eu vou ter que tirar aquela planta primeiro dali Não é assim mesmo Fica aqui Vou ver se acho uma maneira de contornar Já achou Não é assim 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 Como você Dois É assim Ou Que Tem um lugar só esse É, mas pode destruir essas outras também Aqui eu só com o sombrio da força Quase matou o Terco, mas... Tá bom, quase completo também Tá bom É tio, fica sozinho agora Quase lá, terminando Coletei... Terminado Isso ai É isso ai E três Nem vi que eu tinha feito isso É isso ai Ah 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 O que é isso? 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 de novo tem mais coisa, tem mais coisa o que eu preciso ler é não permitir eles fizeram usual eles tem escudos e defesa aqui nossas naves não podem penetrar vampiro interessante Tem mais? Tem mais ainda Todas as brechas que ficou tá mostrando Puta que merda, 29% do jogo completo só Tem muito o que fazer então aqui ainda pessoal Agora a gente começamos os trechinhos doidos Batalha, tem duas coisas pra fazer Temos coisa pra caramba Caça, rafters, desbloqueado, um planetinha doido Deixa eu ver aqui ó Pelos planetas, a gente tem o que? Não, a gente tem bastante coisa pra fazer ainda aqui Aqui ó, vamos olhar aqui pelo mapa Temos Artou Que foi liberado Queiroque Tuqui Itaú Por enquanto liberado pra fazer Você vai ficar Profinho para os fracos Fim ao fim além Eu vou ficando por aqui Pra conversar com todo mundo Até a próxima Fica com Deus E eu fui